Olá, meu nome é José Alçantes, eu sou servidor público e sou fotógrafo, mas além disso eu sou evangelista. E antes da pandemia eu estava dando um estudo bíblico de forma presencial, lógico, tem as suas vantagens. Mas aí tem a pandemia, e o estudo, parou? Não, hoje não é só mais um estudo, hoje nós temos de forma direta e online, através dos aplicativos, dois estudos bíblicos, mas de forma indireta, com o pastor do Espírito, mas um pastor que está aqui de evangelista na cidade, com uma comissão da igreja. Nós temos subgrupos online, e cerca de 30 pessoas estão tomando estudo bíblico nesse momento. Lógico que a tendência é melhorar e aumentar, afinal, aplicativos estão surgindo para nos ajudar, e pessoas interessadas estão também interessadas a tomar estudo bíblico. E assim nós possamos entender que a pandemia paralisou e limitou algumas coisas, mas não pode paralisar nem limitar a pregação do evangelho. Lembre-se, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. É tempo de nos preparar para a volta de Jesus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto